O Pescador Tirou a fotografia com a pescaria em pose do sultão Ali mesmo fez o lume, engrenhou o cardume para a tripulação Fui mariguinho na festa do sultão Fui mariguinho à proa no carvão Já chegado a bom porto Assassinou um porco que morreu a dinchar Passa na boca para o espio Dá foto com o filho e chora ao mastigar Fui mariguinho na grelha do sultão Fui mariguinho no espeto em rotação Fui mariguinho mataram-me à traição Fui mariguinho tua boca é o meu caixão Fui mariguinho na grelha do sultão Fui mariguinho na grelha do sultão Põe manegui na boca do soltão Põe manegui só carne para canhão Põe manegui no mundo a expulsão Põe manegui meu corpo é o teu caixão Ia subindo o hino com afinco patriota Da janela o vizinho chamava-lhe idiota Tenho a confiança de quem não se cansa de vitórias morais De quem não trabalha mas sempre ralha com as crises mundiais Para mim rei só o bolo, vizinho em tom de gozo Até o mais honesto é conosco Um homem escolhe um lado, escolhe o outro e volta ao meio E a liberdade não dá vontade mas sempre com receio Os que agitam bandeirinhas em tempo de eleições Que são os mesmos que protestam quando estão em maus lençóis O governo diz que aquilo diz o jovem e o idoso Até o mais honesto é conosco Até o mais honesto é conosco Desempregado e mal amado pelo próprio país Vai-se sentando sempre esperando um dia ser feliz Critica no café mas cala-se em frente ao patrão E o hino só o canta quando joga a seleção Votam quem votar, o resultado é desastroso Até o mais honesto é conosco Até o mais honesto é conosco Sei que a reforma já É incomoda física e aumentam Telefona a família pelos dias de Natal Vão ouvindo a crise pelo que dizem as notícias na rádio E ao domingo gasta o dinheiro da reforma no estádio Jacinto e Lima Reco Vai ralhando em tom nervoso Que o político é mais contagioso Que dar um beijo na boca a um leproso E até o mais honesto é o uso E até o mais honesto é o uso Sentava-me em frente ao caixão De um velho cão sem sepultura Tinha uma pedra sem inscrição Fotografia sem moldura Sentava-me em frente ao caixão De um gato que ainda vivia Quanto mais o enterravam Mais o seu miado se ouvia Música Sentava-me em frente ao caixão De um boi sem cornos De um boi sem cornos e capado Alguém com uma farpa na mão Jazia morto a seu lado Sentava-me em frente ao caixão De uma cadela ainda pranha E enquanto ela dava à luz Usaram o caixão Como lenha Música 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 O fogo ardeu por todo o ano Eu fui ladrando até cercão Maldempo por mim Estava-se escura Deitado dentro do caixão Maldempo por mim Estava-se escura Deitado dentro do caixão 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 Piso no cravo do bom português Sou um escravo com um tico burguê E a vez do pobre fechado no nada Quero ser rico e viver na fachada Estou calado, deixo-lhe falar Afundando com a lancora no mar Antes de ter casa que saber onde moras Contar pertences, não o passar das horas Eu não nasci em beijo de ouro Não tenho a terra que não vale o meu entorno E preciso do soro Deixei um bom emprego na Irlanda Escrevi canções, formei uma banda Mas as cantigas não me pagam salário O amo que digo, mas faço o contrário Vivo no limite, já ganhei calo Faço pescados pela porta do cavalo Não tenho herança, não tenho subsídio Mais valia abrir um clube de vídeo Eu não nasci em beijo de ouro Não tenho a terra que não vale o meu entorno E preciso do soro Eu não tenho a terra que não vale o meu entorno Eu não tenho a terra que não vale o meu entorno Mas as cantigas não me perico de pessoas Eu não estou sem problemas Mas as cantigas não me perico de driver Eu não tenho a terra que não vale o meu entorno Você não tem a terra que não está Eu não tenho a terra que não vale o meu entorno A distância deixa sempre uma cela Vou de barco a servir de vela Ruçando nos sonhos que tinha De ponta de lança passei a bandeirinha Sou mielheiro no mundo de bancos A cojear ao lado dos mancos Vou ser cremado, virar pó nas sustantes Qual o estrangeiro no mundo de emigrantes? É uma energia, é besta de ouro Não tenho tela, é que eu vou no meu toro E preciso de soro Ando a fugir, ando a fugir do tempo morto E a dormir, e a dormir dentro do ovo Arrependido daquilo que não se cumpriu E ao fugir, ficou por inventar o fogo Não é que tudo por fazer Ando a fugir, ando a fugir do tempo morto A boleta, a mão no caixão e o corpo a devolver Sonhos sem objetivos Antes de chover, o vento vale a amarguras Do que chorar, a procurar o que descuras Tudo é valível Tudo é valível Menos aquilo que falhou A boleta, a mão no caixão e o corpo a devolver A boleta, a mão no caixão e o corpo a devolver Sonhos sem objetivos A boleta, a mão no caixão e o corpo a devolver A boleta, a os modelos Se inscreva no canal. 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 E aí Não quero mais A solidão. De polegar. Não há coisas São coisas Que não quero mais E choram E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí